Galera, pra você ficar por dentro de tudo que acontece no futebol brasileiro, ficar por dentro da tabela, dos jogos e do seu clube de coração, além de receber notícias e estatísticas, baixe já o OneFootball, o primeiro link da descrição. E aí, managers, bora lá pra mais um vídeo do canal, e dessa vez estamos aqui com as dicas da nona rodada, galera, vamos montar um time bem top aí, pra vocês mitarem nessa rodada 9. Fizemos uma boa pontuação na rodada anterior, mesmo a rodada não sendo boa, fizemos 83 pontos, galera, valorizamos, aumentamos nosso patrimônio, e a média foi bem baixa de 48 pontos, então fomos bem, fizemos quase o dobro da média. No time pessoal também mitamos, galera, nesse time aqui do vídeo estamos com a média por rodada de 70 pontos, e no time pessoal estamos com a média de 80 pontos, o time pessoal só sai aqui no Instagram. Então, para você que quer conferir o time pessoal, dá uma conferida aqui no meu Instagram, Cartola Master, tudo junto com dois E, o link vai estar aí na descrição. E para você que quer se tornar sócio e receber dicas direto do privado, do WhatsApp, se ainda adicionado no grupo, galera, como vocês podem notar, estou conversando aqui com os meus sócios, tem um grupo dos sócios também, O Sandro já mandou o time dele, já pediu umas dicas aí, para você que tem interesse em se tornar sócio por apenas 100 reais, fale comigo aqui no Instagram, falando comigo, dizendo que tem interesse, Eu vou dar dicas durante todo o ano para você imitar no Cartola FC. Bora deixar de enrolação, já montaram o nosso time, começando com o goleiro. No gol tem ótimas opções, vamos começando indicando aí o Everton, goleiro do Palmeiras, que tem grande chance de manter o SG, e o Palmeiras é um dos principais favoritos. A melhor defesa tomou apenas dois gols do Palmeiras no campeonato inteiro, então a defesa é muito sólida, galera. Não tomou nenhum gol em casa, e o Everton aí está com uma boa média, a média de 6.63. Outra boa opção é o goleiro Tadeu, da equipe do Goiás, já sabemos que a equipe do Atlético Paranaense finaliza bastante, o Tadeu está com uma boa média, e na última rodada fez 1.20. Outro goleiro visando defesa difícil, o ISG, é uma das melhores opções, e o Marcelo Lomba, na última rodada negativou, galera, então é uma boa opção. Até mesmo para a valorização, ele está com uma média de 5.56, a zaga do Inter costuma sempre manter o ISG, jogando em casa, então o Marcelo Lomba é uma das melhores opções. Mas, por enquanto, o nosso goleiro está sendo o Paulo Vitor, que melhorou bastante nas últimas rodadas, está acostumando a fazer boas pontuações na última rodada. Manteve o ISG, fez 5 pontos, está com uma média de 4.07. O Paulo Vitor melhorou demais suas pontuações, e é uma boa opção para essa rodada em frente à equipe do Botafogo, o jogo no Engenhão. Agora, bora aqui com os laterais, galera, os laterais não vai ter nenhuma surpresa, vou com o Marcos Ocha aí, começando a escala no Marcos Ocha. Na última rodada fez 7.70, está com a média de 10.27, galera. Palmeiras, como eu falei anteriormente, muitas chances de manter o ISG. E o Marcos Ocha, sabemos que é um mito e tem tudo para armitar aí com o ISG diante do Havaí. Outra boa opção que vai estar aqui no meu time, galera, é o Diogo Barbosa. Vamos com a dobradinha do Palmeiras, assim como na rodada anterior. Na rodada anterior deu certo, o Diogo Barbosa está com a média muito boa de 7.80. Palmeiras, como eu falei, grande chance de manter o ISG. Na última rodada manteve o ISG, os dois foram bem. E vamos confiar novamente aí na metade do Diogo Barbosa e também aí do Marcos Ocha. Uma boa opção aqui, até mesmo mais barato, é o René, lateral do Flamengo. O Flamengo é o principal favorito dessa rodada, em frente à equipe do CSA. E o René já foi super bem na rodada anterior. E outra boa opção, bem mais barata também, temos os laterais do Inter. Tanto o Zeca, mas eu prefiro aqui o Wendel. Ele está apenas custando 3 cartoletas, galera, e é um grande jogador. Está pontuando super bem aí nas últimas rodadas mesmo, não mantendo o ISG. Na última rodada ele não manteve o ISG contra o Vasco, fez 6.10. E também aí manteve o ISG contra a equipe do Havaí. Na rodada 7 ele manteve o ISG contra a equipe do Havaí e fez 10.80, galera. Então, sabemos que o cara é mito, sempre costuma pontuar bem. E agora é a nossa dupla de Zaga. A Zaga tem muitas boas opções, galera. Tem um Dedé que eu não vou escalar, mas é uma ótima opção. Temos também aqui o mito, Pedro Geromel, que eu também não vou escalar essa rodada. Mas o cara deve ir bem também, mesmo se não manter o ISG na última rodada. Fez 13.10. Sabemos da qualidade do Pedro Geromel. O Vitor Cuesta é uma ótima opção. Vamos com ele confiando no ISG do Inter. Essa rodada internacional joga em casa contra a equipe do Bahia. Que é um grande jogador. O Vitor Cuesta já mitou várias vezes esse ano. E o nosso último zagueiro para fechar aqui é o Rodrigo Caio da equipe do Flamengo. Flamengo, como eu falei anteriormente, é o principal favorito. Grande chance de manter o ISG. O Rodrigo Caio está com uma média super bacana de 5.18. Não negativou nenhuma vez. Isso é bom. Sempre costuma fazer boas pontuações, mesmo sem o ISG. Já marcou um gol nesse campeonato. Oito roubados de bola. E duas delas manteve o ISG. E como eu falei, o Flamengo tem grande chance de não tomar gol. De sair com o ISG. A chance é muito grande. Por isso que vamos com o Rodrigo Caio. No meio-campo tem ótimas opções. Vamos começando aqui indicando o William Arão do Flamengo. É uma boa opção. Porém, eu não vou com ele. Até mesmo pelo preço, vou com a surpresa aqui. Vou com a aposta nessa rodada no meio-campo. O Everton Ribeiro do Flamengo. É uma ótima opção também. Mas não vou com ele. Ele ultimamente não está pontuando bem. Por isso que vamos optar por outros jogadores. Também temos aí o Bruno Henrique do Palmeiras. É um mito. Tem grande chance de pontuar bem também. Porém, não vou com ele. Tem ótimas opções também. Tem o Cazares. Tem o Thiago Gallardo. Mas o nosso primeiro meio-campo vai vir da equipe do Palmeiras. O Zé Rafael não desencantou ainda. Não mitou neste cartão UFC. Porém, vamos confiar novamente nele mais uma vez na última rodada. Ele fez 2.70. Não foi tão bem. Mas acreditamos que ele consiga dar a volta por cima adiante aí do Havaí. O Zé Rafael é um grande jogador. Mitou demais nos anos anteriores. Jogando pela equipe do Bahia. E vamos acreditar novamente aí nele. Nosso próximo meio-campo vai vir da equipe do Internacional. Estou falando do Nonato. Já deu duas mitadas. Porém, nas últimas três rodadas não foi tão bem. Mas vamos acreditar. Vamos confiar nele novamente. Está com a média de 5.70. É um grande jogador. Porém, comete muitas faltas. Isso é muito ruim para o Cartola. Mas vamos acreditar aí que ele consiga marcar um gol ou dar uma assistência. E o nosso último jogador vai vir da equipe do Cruzeiro. O Thiago Neves. Confiamos nele na rodada anterior. Porém, não foi bem. O principal jogador da equipe do Cruzeiro. Já marcou três gols. Uma roubada de bola e uma assistência. Ele finaliza demais. Essa é a principal virtude dele. O preço está bem bacana. E vamos acreditar aí que ele consiga marcar um gol diante do Fortaleza. Já que ele é o cobrador de pênaltis e de faltas da equipe do Cruzeiro. E agora é hora de escalarmos o nosso ataque, galera. No ataque tem ótimas opções. Vamos começando logo escalando o Dudu da equipe do Palmeiras. É um mito. Não marcou gol na rodada anterior. Nos decepcionou. Porém, não fez uma pontuação tão ruim. Fez 4,40. É um jogador que sofre bastante faltas. Finaliza demais também. Também vamos aqui com o Bruno Henrique da equipe do Flamengo. Que será o nosso capitão. Já vou adiantando aí que será o nosso capitão. Um grande jogador. Principal jogador da equipe do Flamengo. E é um mito. Estamos bastante confiantes nele. Por isso que será o nosso capitão para essa rodada. Também tem aí o Everaldo da Chapecoense. Que é uma boa opção em frente à equipe do Fluminense. Que costuma tomar muitos gols. E também vamos aqui com o Gabigol. Vamos com a dobradinha da equipe do Flamengo. Diante do CSA. Confiando aí na goleada do Flamengo. O Gabigol já marcou 4 gols nesse campeonato. Não deu nenhuma assistência. Mas finalizou já 12 vezes. Finalizou bastante. E é um grande jogador. Estamos acreditando na metade dele. Uma ótima opção também. O Nico Lopes também. Tem o Davidson do Palmeiras. Tem muitas boas opções nessa rodada aqui no ataque. E agora é hora de escolhermos o nosso técnico. Só lembrando que sobrou 6.64 cartoletas. Queria escalar o técnico do Flamengo ou do Palmeiras. Porém as cartoletas não vão dar. Então vamos optar aqui por um técnico mais barato. Por falta de cartoletas. Vamos com o técnico do Fluminense. Que enfrenta aí a Chapecoense. O jogo fora de casa. Como eu falei anteriormente. Vamos aqui com o Bruno Henrique. Será o nosso capitão nessa rodada. Acreditando que ele consiga marcar gol da assistência. Diante do CSA. O jogo aí. Numa nega rincha galera. O jogo vai ser no campo neutro. E como sabemos a maioria dos torcedores será do Flamengo. A nossa equipe galera custou 142 cartoletas. E vamos aí. Vamos aí. Com o Paulo Vítor no gol. Os laterais. Diogo Barbosa. E o Marcos Rocha. Vitor Cuesta. E o Rodrigo Caio no meio campo. Vamos com o Zé Rafael. Tiago Neves. E o Nonato no ataque. O Bruno Henrique será o nosso capitão. O Gabigol. E também aí. O Dudu. Jogador do Palmeiras. E o técnico. Por falta de cartoletas. Dudu Fluminense. E é isso galera. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Um forte abraço. Partiu. Falou. E fuu.